Galera, o monstro mais forte do cinema está voltando! Confira as novas informações de Cloverfield 4. E aí pessoal, hoje vamos falar de Cloverfield, um personagem da ficção que gosto demais. Um monstro que aparentemente é imbatível. Antes de falar as informações do novo filme, vamos recapitular as três obras anteriores. Primeiramente, Cloverfield, um monstro de 2008, com produção de J.J. Abrams. A história acompanha os personagens principais através da gravação amadora no estilo found footage, transportando o espectador para as ruas de Nova York em meio ao caos. Uma criatura de dimensões gigantescas está destruindo tudo e todos. Realmente, a gente embarca com os protagonistas em um filme muito bem produzido. A obra é bem frenética e teve uma crítica no Rotten Tomatoes de 77% positivo. Mas mesmo assim, muita gente acabou não curtindo por causa do dinamismo do filme. Eu achei realmente muito bom. Em 2016, temos A Rua Cloverfield nº 10, o segundo filme da série, também dirigido pelo J.J. Abrams. Este segundo filme é uma das raras exceções onde a continuação é igual ou superior ao filme anterior. O enredo mostra a protagonista sendo acolhida na casa de um misterioso homem depois de um acidente de carro. O problema é que ela acaba sendo confinada dentro da casa deste homem muito, muito estranho. O diretor trocou a dinâmica do filme para um suspense aterrorizador. Nada de correria e abuso das câmeras atrás do monstro. Mas sim o terror psicológico de um isolamento social devido a uma suposta ameaça global. O filme te prende dentro da casa com os excelentes atores, principalmente de John Goodman. Lembra dele? Atenção, toma conta desse filme ganhando uma aprovação de 90% do Rotten Tomatoes. Galera, assistam que é um filmaço. Por último, temos o inesperado Cloverfield Paradoxo, de 2018. Parece que nessa continuação, o J.J. Abrams e o diretor perderam um pouco a mão. Mesmo com uma produção interessante, o filme quis explicar todo o universo do monstrengo de uma forma bem simples e jogada. O elenco é muito bom, contando principalmente com Daniel Brooke, de Bastardos Inglórios, e Zhang Ziyi, de Tigre e Dragão. A crítica foi bem negativa e não agradou a maioria dos fãs. É nítido que o filme não é tão bom assim como os anteriores. Mas eu curti e dá pra se divertir sim. A história acontece com uma missão de testar o acelerador de partículas no espaço e trazer uma fonte de energia inesgotável para a Terra. Porém, após executar o acelerador no espaço, o resultado permite uma abertura de portais de diversas dimensões e distorções temporais. Isso explica a aparição dos alienígenas do segundo filme e até o próprio Cloverfield do primeiro. Uma grande curiosidade incrível, não sei se foi sem querer ou de propósito, é que se juntar o terceiro filme com o primeiro no minuto 18 aproximadamente, assim que a tripulação espacial executa o acelerador de partículas, acontece ao mesmo tempo o estrondo e um terremoto no primeiro filme, possivelmente devido à abertura temporal e do portal de outras dimensões. Foda demais, né? Bom, falando agora do novo filme, de acordo com The Hollywood Reporter, o novo filme está em desenvolvimento e será uma continuação direta seguindo os acontecimentos do primeiro filme de 2008, depois do ataque do Cloverfield e seus carrapados assassinos em Nova York. E também não será mais em estilo found footage, como foi o primeiro. Na minha opinião, acertaram em largar este formato de filmagem em primeira pessoa, pois é muito difícil entregar um filme com qualidade e decente para a franquia. É só lembrar filmes excelentes como Hack, Bruxa de Blair, que também foram o mesmo formato, mas suas sequências perderam muita qualidade. É melhor sair ganhando do que pecar no exagero novamente, né? Bom, a Bad Robot também será a produtora novamente do filme, então, J.J. Abrams, por favor entregue um filme digno e bom para esse monstrengo tão querido, hein? Bom, galera, deixe nos comentários qual dos três filmes é o seu preferido, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, hein? Um grande abraço! Um grande abraço!